Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, nesse dia 6 de setembro, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, vamos juntos fazer a respiração da vida. Quem está acordado, junto comigo, mas quem ainda está dormindo, não esqueça também, assim que se acordar, fazer a respiração da vida. Vamos lá? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mas estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, façam esse teste de todos os dias, assim que se acordar, clamar pelo nome do nosso Senhor. Amém? Louvasse a Deus. E depois que nós invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimou do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia, para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, Ele pede para mim ler. E vocês, cantares, Cântico dos Cantos, capítulo 1 ao 4, 2 Coríntios 9, 6 ao 10, 12, Salmos 50 e Provérbios 22, 22 ao 23. Leiam com calma, quem não vai trabalhar, mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leia este versículo. Se vocês estiverem com o coração completamente aberto, com certeza, digo sem medo de errar, Deus pode sim falar ao seu coração. Amém? Louvasse a Deus. E depois que nós já lermos a Bíblia, com certeza Deus tem falado aos nossos corações, podemos continuar assim, quem tem o Alimento Diário. Quem não tem, pode ouvir e também compartilhar o seu pontinho. Alimento Diário, que todos os dias, nos traz essas pepitas bem desfrutáveis. O volume é o 6, cuja série é a mesma. Cristo, o centro conector da obra de Deus. O título geral é, Uma Linda História de Amor. Essa linda história de amor, Deus está fazendo em cada um de nós, que já criamos e abrimos o coração para Ele. Que é colocar mais e mais este amor verdadeiro, que é o amor de Deus, que é o amor ágape, em nossos corações. Amém? Louvasse a Deus. Escrito pelo nosso amado Pedro Dong, um irmão profeta, que Deus tem usado bastante na sua palavra. Louvasse a Deus. E, graças ao Senhor, hoje é quarta-feira da primeira semana desse Livinho, graças ao Senhor. E o título da semana é, Aplicar a Palavra nas Relações Pessoais. Louvasse a Deus. Ou seja, em todo o nosso viver. Louvasse a Deus. E hoje, graças a Deus, leitura bíblica, já lemos, que é Isaías 42, 5 e Zacarias 12, 1. Também já lemos, mas o Senhor vai falar através desses versículos para cada um de nós. E lê com oração, também já lemos. Que é João 14, 10. Que diz para mim, todos vocês que estão me ouvindo. Não crer que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Isso é o Senhor falando. Mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Então, Cristo só falava encabeçado no Pai. Por isso que Ele fazia as obras de Deus aqui na terra. Amém? Isso é para ser o nosso viver, viu, amados? Está encabeçado também em nosso Senhor. E, graças ao Senhor, hoje, está muito claro, graças ao Senhor, a leitura, vai falar sobre a emergir na palavra para unirmos a Cristo. Então, só uma maneira de nós estarmos unidos a Cristo é emergindo, mergulhando na palavra. E lembrando, ao mergulhar na palavra, amados irmãos, amados irmãs e irmãs de ouvinte, nós unimos a ela. A palavra é o próprio Cristo. Lembre-se bem que no Evangelho de João, Felipe pede ao Senhor. Senhor, mostra-me o Pai. E isso nos basta. Diz-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim vê o Pai. Como diz, tu mostra-me o Pai. Não creres que, não creres, aliás, que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não vos digo por mim mesmo. Mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Amados irmãos, amados irmãs, percebemos aqui a forte união orgânica entre Jesus e o Pai. Quem via Jesus e o Pai? Ao emergir na palavra, falando uns com os outros, nós nos enchemos de quê? Do Espírito. E a palavra, o próprio Cristo, torna-se parte de nós. Assim, preenchidos de Cristo, obedecemos o quê? Obedecemos a tornar-se parte de nós. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Assim, preenchidos, ele disse assim, preenchidos de Cristo, obedecemos a palavra, aliás. E ao Pai, faz suas obras em cada um de nós. E lembrando sempre, né, que em Zacarias, o Senhor fala o quê? Zacarias 12, ele fala assim, fala o Senhor que estendeu o céu, fundou a terra e formou o Espírito do homem dentro dele. E em Isaías, ele fala assim, diz Deus, diz Deus. O Senhor que criou os céus e estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está. E o próprio Espírito aos que andam nela, é aqui na terra. Deus criou o céu para a terra e fundou a terra para as criaturas que nela vivem. Porém, amados irmãos, amados irmãs, seu alvo é o homem, especialmente o Espírito do homem. Então, nós somos especiais para Deus. Por isso, amados irmãos, amados irmãs e ouvintes, valorizem mais o que Deus está falando para cada um de nós. Outro ponto muito bom. É pelo Espírito que Deus entra no homem e os dois tornam-se um, para que a obra de Deus na terra seja feita, por intermédio do homem. Olha que privilégio cada homem tem. Se todo homem abrisse o coração para Deus, ó Senhor Jesus, seria ótimo. Mas lembre-se, isso é para cada um de nós que já criamos. Levar essa palavra para que os homens possam abrir o coração para o Senhor. Portanto, o céu é para a terra e a terra é para o Espírito do homem. Porém, o homem foi criado para fazer o quê? A vontade de Deus. Como é que podemos fazer a vontade de Deus? Pela imersão na palavra. Unimos ao Senhor e usamos a palavra profética para pregar o Evangelho. E viver a vida o quê? Conjugal e familiar. Afim de que a própria palavra faça a obra de Deus na terra. Amados irmãos, amados irmãs. E tudo isso, o resultado final será Deus produzir uma entidade orgânica que Ele mesmo nos homens. Conforme lembramos ontem, em João 15, 5, Ele diz assim, Eu sou, o único eu sou que pode dizer isso que é Deus. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem, olha aqui, quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Então, amados irmãos, amados irmãs, não adianta nós querer fazer alguma coisa, a não ser por Cristo. Tudo só podemos fazer se Cristo permitir. Lembramos bem disso. Se nós fizermos, nós mesmos sabemos que o resultado não é muito bom. Não dá para separar, amados irmãos, a videira dos ramos. Porque sou um. E essa união é produzida pelo quê? Pelo Senhor. Porém, quem supre a vida necessária para a videira frutificar é o quê? O próprio Pai. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. E meu Pai, o quê? É o agricultor. O agricultor aqui não é apenas regar e cavar a terra, mas supre o necessário para produzir a videira verdadeira. É o quê? É universal. Amados irmãos, amados irmãs. Deus é a própria matéria-prima, a própria vida suprida. Esse é o nosso Deus. Seu amor está produzindo essa superintendente eternidade orgânica universal. Amém? Louvá-se a Deus. Então, o Senhor, Ele é tudo em nossas vidas. E lembrando sempre, né? Lembrando sempre que durante os 20 séculos da história da igreja, Deus nunca parou de dispensar seu amor à igreja. Só que era necessária a cooperação da igreja para, por meio de Cristo, ter sido de amor. Fazendo o quê? O entrelaçamento dos fios transversais, que é a trama, né? Com os fios longitudinais, a ordidura, por 19 séculos, a igreja degradou-se, perdeu sua realidade. Mas Deus nunca deixou, Deus sempre fala, nunca deixou de suprir seu amor, pois Ele é amor. Agora, no final dos tempos, o Senhor está o quê? Restaurando a igreja em Filadélfia, consolidando a realidade espiritual do entrelaçamento de amor. Ó Senhor Jesus, amados irmãos, amados irmãos, nossa saída para as ruas, amados, visa o quê? Leva o amor de Deus às pessoas, por meio da imersão na palavra. Nós nos unimos a Cristo e nos amamos com o amor de Deus, que é o verdadeiro amor. Então, amados irmãos, amados irmãos, precisamos mais gestar o nosso espírito, para mais e mais este amor de Deus nos preencher. Assim, confeccionamos um tecido de amor, agregando as pessoas que contatamos nas ruas, aos irmãos que estão conosco. Essa experiência de tecido, o tecido de amor também deve incluir todas as esferas do nosso viver. Casamento, né? Família, trabalho e vida social. Senhor Jesus, ó Senhor, o Senhor tem misericórdia em cada um. Lembrando sempre, né? Ó, o resultado disso, e o resultado final do processo de entrançamento de amor. Deus e os homens. Esse é o resultado final. Amados, a Nova Jerusalém, que é a igreja, o tabernáculo de Deus com os homens, o próprio Deus que é amor, a ordidura, né? Está internamente, eternamente entrelaçado conosco, que é a trama, consolidando o tecido de amor. Esse processo atualmente está em andamento sempre que amamos os irmãos e também nossos próximos, na família, no trabalho, nas ruas. Ó Senhor, lembrando sempre que aqui na Bíblia, Jerusalém, traz uma boa tradução deste versículo de Apocalipse 21. Ele diz assim, ó, e dessa obra de amor, nós e Deus seremos um único tecido. E não haverá mais separação entre nós, pois estaremos o quê? Totalmente unidos a Ele, a Deus. Aleluia. Então, amados irmãos, amados irmãs, esta manhã, que o Senhor tenha falado de vossas corações, e não esqueçam, se ganharem algo da palavra, passem uns para os outros. Alguém está esperando esse pontinho. E hoje, graças ao Senhor, quarta-feira, eu escrevi o seguinte. Amados, precisamos, a cada dia, estarmos abertos para que Deus possa trabalhar em nós, para sermos unidos num todo, em amar por meio de Cristo. Juntamente com Deus. Então, amados irmãos e amados irmãs, eu e vocês, prazeramos todos os dias, aliás, todo momento, está aberto a palavra de Deus. Louvá-se a Deus, que o Senhor tenha misericórdia em cada um de nós, que nós possamos ser irmãos e irmãs, sempre abertos, para que Deus possa infundir essas palavras de vida, para cada um de nós. E nós, passarmos para as pessoas, para que elas possam também sentir o mesmo fluir da vida que nós temos de Deus. Louvá-se a Deus. Fiquem todos na presença do nosso Senhor. Sim!